Bom, boa tarde a todos e a todas. Boa tarde a todos e a todas. Vamos seguir a risca o tempo e para que a gente tenha mais tempo depois para as perguntas da plateia. Vou passar então a apresentação. Vamos funcionar como fizemos pela manhã. Os expositores fazem apresentações de 15 minutos, depois fazemos uma pequena consideração na forma de questões, perguntas e depois imediatamente abrimos para a plateia. Então, já apresentando os expositores, teremos novamente o embaixador Pedro Miguel da Coa Silva, secretário de Negociações Bilaterais e Regionais nas Américas do Ministério das Relações Exteriores. O professor e consultor Pedro da Mota Veiga, infelizmente, não pôde vir por um problema imprevisto de última hora. E teremos o professor Marcos Yank, professor sênior de agronegócio global do INSPER. E eu posso acrescentar aqui que o professor não só ajudou na criação da pós-graduação do Instituto de Relações Internacionais, no passado recente, e também o catedrático da Cátedra, Luiz de Queiroz, agora no ano de 2019, da USP, da Escola Superior de Agricultura, Luiz de Queiroz. Então, embaixador. Está vindo? Hello. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. É um prazer estar com o Marcos também. O programa tem seis perguntas. A gente não combinou nada, mas como eu sou o primeiro a falar, tem que ter algum benefício. Então, eu fiquei imaginando que talvez fosse melhor eu me ater às três primeiras e deixar quem entende mais se ater às três últimas, que são os benefícios, o impacto, etc. Mas depois eu posso atacar outras também, e ele certamente pode querer falar das três primeiras. Mas para tentar manter a parte inicial curta e dentro dos 15 ou menos, e depois deixar mais espaço para o debate, para as perguntas, eu vou tentar ser o mais breve possível. Quais as principais características de cada uma dessas negociações? Não dá. Eu vou perder muito tempo. Eu vou dizer o seguinte. As negociações são todas de acordos de última geração. O Brasil não exclui nenhum dos temas de cima da mesa. A gente trata de tudo, compras governamentais, serviços, os temas de convergência regulatória, tarifa, propriedade intelectual, todos os temas. Inclusive, há coisas que eu não posso dizer aqui, mas há negociações nas quais nós estamos incluindo capítulos que não existem em nenhuma outra negociação até o momento. Vocês vão ter que adivinhar qual é. Então, são acordos abrangentes, ambiciosos, de última geração, com o objetivo de fazer com que o Brasil e o Mercosul recuperem o tempo perdido na época em que nós ou não participávamos de acordos ou participávamos de acordos muito pouco ambiciosos, limitados a preferências tarifárias e preferências tarifárias restritas. Quão perto estamos de acordos com atores como Canadá, EFTA e Coreia do Sul? Bom, a EFTA já concluiu. E aí é importante dizer o seguinte. Uma coisa é terminar a etapa das negociações. Isso me leva a uma das... A próxima pergunta. Qual o cronograma de implementação do acordo Mercosul-União Europeia? É o seguinte. Você termina a parte de negociações e depois começa uma parte de revisão de listas, de concessões tarifárias, de serviços, compras governamentais. Você começa um processo de revisão dos textos legais e depois você vai ter a etapa de assinatura dos acordos, depois que tudo estiver pronto e depois tem que ir para os congressos. E aí, dependendo do país, o procedimento é distinto. No caso da EFTA, nós terminamos as negociações, estamos na etapa de revisão dos textos legais, revisão das listas e depois só aí que nós vamos entrar na etapa de assinatura para depois entrar de vigor nos acordos. Com o Canadá, nós estamos bastante avançados. Eu não saberia dizer um percentual, mas eu iria assim na faixa dos 60%. E poderíamos ir muito mais rápido. Não fomos mais rápido porque nós tivemos o processo eleitoral na Argentina e o processo eleitoral no Canadá. E isso acabou colocando um certo freio de mão nas negociações, porque os próprios canadenses tiveram que pedir uma interrupção das negociações, porque eles acharam que não era conveniente ter negociações durante o período eleitoral. E na Argentina, com o processo eleitoral, também o nível de ambição e de rapidez, – desculpa, obrigado, Vera – diminuiu. Com a Coreia do Sul, nós não estamos tão avançados, mas já tivemos uma série de rodadas. É um acordo que talvez seja dos acordos mais complicados, porque é um país, é um mercado no qual nós temos um enorme interesse no setor agropecuário, e o Marcos certamente vai falar disso, e que é a negociação duro e, ao mesmo tempo, é um país que tem um enorme potencial em termos de indústria. Então, vai ser complicado chegar a um equilíbrio nesse acordo, que seja satisfatório para os países do Mercosul em termos de acesso ao mercado coreano para os nossos produtos agropecuários, e, ao mesmo tempo, o lado nosso aqui do potencial de entrada dos coreanos. Estão citados esses três, mas há uma série de outras negociações em curso, com o Singapura, depois tem exercícios que ainda estão em etapa inicial, como com o Vietnã, temos uma espécie de namoro que nunca sai da etapa platônica com o Japão e os Estados Unidos, os japoneses precisam de um pouco mais de tempo, os americanos ainda também não estão muito decididos. No âmbito da CAMEX e dos contatos com o setor privado, nós identificamos outros parceiros que talvez tenham potencial, sobretudo na Ásia, Malásia, Indonésia, e outros grandes mercados que nós queremos explorar. Agora, evidentemente, enquanto nós estivermos negociando com o Mercosul, as novas negociações têm que ser fruto de um consenso, no âmbito do Mercosul, de quais são os mercados que nos interessam. Tivemos recentemente negociações com o Líbano, é importante em função até da nossa comunidade libanesa no Brasil. Cronograma de implementação do Acordo Mercosul-União Europeia. Estamos no meio da revisão legal, ainda não trocamos listas tarifárias de serviços de compras governamentais, estão prontas, mas nós estamos fazendo os últimos ajustes. Prazos. Se tudo der certo, março, abril do ano que vem, a gente conclui a revisão legal dos textos, e aí poderíamos assinar o acordo. Só depois da assinatura é que você parte para a entrada em vigor nos diferentes congressos. O que nós acertamos com os parceiros do Mercosul é que, pra nós, será a entrada em vigor bilateral. Ou seja, o Brasil pode ter o acordo em vigor só ele com a União Europeia. Agora, claro que você tem que combinar com o outro lado. Os europeus têm que passar pelo Parlamento e o Conselho. Quando esse acordo poderia estar em vigor? Se vocês olharem o histórico dos outros acordos que os europeus assinaram, isso demora. Pode demorar três anos, pode demorar mais, depende do processo de ratificação. E o acordo tem duas partes. Ele tem uma parte econômica, comercial, e tem uma parte política. A parte econômica e comercial pode entrar em vigor só com a parte do Parlamento Europeu e Conselho. Os capítulos políticos têm que ir para os parlamentos nacionais. Então, isso pode ser um elemento adicional complicador. Vocês têm lido na imprensa. Eu posso entrar nisso depois, se vocês quiserem, na parte de perguntas e de debates sobre a questão de quais são as perspectivas, como é que nós vamos enfrentar esses desafios. O que eu direi agora é o seguinte. Muito tem sido dito sobre, agora, com a questão ambiental, com a questão da agricultura brasileira, esse acordo nunca, o acordo com a União Europeia nunca vai entrar em vigor, não vai ser aprovado. E eu estive recentemente em um evento empresarial no Rio de Janeiro e eu disse, calma. Calma, porque isso faz parte do jogo. É normal que países ou setores de países que não gostam de elementos do acordo, façam pressão. É normal que alguns países que considerem que o acordo não é tão benéfico, façam pressão. Isso não quer dizer que nós tenhamos chegado ao fim do jogo. Pelo contrário, a gente nem assinou o acordo. Então, só depois de assinado o acordo é que vai começar um trabalho de convencimento diplomático, de lobby, de negociação com cada um dos países, para explicar melhor o acordo. Porque também muita gente não sabe sequer o que está no acordo. Então, o acordo tem importantes cláusulas que garantem a sanidade animal e vegetal das nossas exportações. O acordo tem o princípio da precaução. O acordo tem um capítulo de desenvolvimento sustentável que reitera todos os compromissos internacionais dos países do Mercosul e da União Europeia em termos de meio ambiente, florestas, biodiversidade. Então, é um acordo que ainda é um grande desconhecido. Eu não sei como é que eu estou de tempo. Cinco minutos? Então, eu falarei de dois outros temas sobre as negociações internacionais. O primeiro é a negociação intra-Mercosul. Eu toquei nisso um pouquinho hoje de manhã no painel anterior. Nós estamos num processo de negociação, vocês devem ter visto, na imprensa, de simplificação do Mercosul, de reforma e diminuição da tarifa externa comum. Aí vocês vão me perguntar, mas como é que você pode reformar a tarifa externa comum e, ao mesmo tempo, negociar com outros países? Se alguém tiver interesse nisso, a gente pode conversar depois nas perguntas e no debate. E tentar, como eu disse hoje de manhã, acabar com algumas das exceções do Mercosul. Então, por exemplo, nós acabamos de assinar um acordo automotivo com a Argentina, estamos no meio de uma negociação de um acordo automotivo com o Paraguai, já temos um acordo com o Uruguai. Se tudo isso concluir, basta a gente tentar ter um guarda-chuva para incluir o setor automotivo no Mercosul, que era um das grandes ausências. Há outras exceções, há uma série de coisas que poderiam se tornar a união aduaneira mais perfeita do que ela é. Então, tem um lado de negociações intra-Mercosul. E, finalmente, eu falei hoje de manhã da dimensão regional. Estamos no meio de uma negociação com os mexicanos para expandir o acordo que a gente tem com eles, que é um acordo muito limitado de preferências tarifárias, para ver se a gente torna o acordo num acordo de livre comércio, e não só de tarifas, mas tratar de outros temas não tarifários, que é um tema pendente e é importante para o setor privado brasileiro. Paralelamente, modernização dos acordos na América do Sul, como já aconteceu com o Chile. A gente tem um outro com o Peru, que está no Congresso, e a gente está aberto a fazer a mesma coisa com outros países da região. e, depois, avançar para a América Central, que também foi identificado pelo nosso setor privado como um mercado interessante. Esse seria, eu acho... Foi uma apresentação meio improvisada, mas eu tentei responder as perguntas e tocar em todos os temas dentro do tempo e estou à disposição. Muito obrigado. Aplausos Aplausos A CIDADE NO BRASIL